Silva, o autor do gol de ontem, tentou duas vezes, na terceira colocou pra dentro O goleiro deu bobeira e ele jogou pra dentro Estamos aqui no SBT, no Alteróis Sport E tá mostrando aqui, o Rafa Silva falando, né? A importância dessa vitória Dois jogos a menos, só em agosto agora Até lá dá tempo também do Cruzeiro ir no mercado Buscar mais alguns reforços aí, algumas peças Perdeu o Dineno, perdeu o Arthur Gomes nesse momento, né? Alguns jogadores aí, que a gente tava contando com eles aí E agora o Cruzeiro vai forte no mercado O Cruzeiro jogou bem? Não Mas foi o suficiente pra vencer Teve a apresentação do Cássio, a camisa 1 Pedro Lourenço levou ele ali, aquela camisa amarela tradicional dos goleiros do Cruzeiro E bem, é uma nova etapa na vida do Cássio Deixou a 12 de lado, que é do Willian E agora tá com a camisa 1 O Mineirão lotado, mais de 55 mil pessoas Então uma boa renda O Cruzeiro vence e ganha também 3 milhões e 600 Mais dinheiro entrando aí Pra essa fase que o Cruzeiro poderia ter saído até em segundo lugar Mas a sorte, os deuses do futebol estavam do lado do Cruzeiro 3 empates, depois 3 vitórias Cruzeiro classificado em primeiro do grupo Parabéns Mas não jogou bem não Jogou razoavelmente pra vencer A gente viu muitos erros aí dos jogadores que entrou O Gabriel Verão julgou, não comprometeu Deu 2 assistentes que poderiam ser convertidas a gol Infelizmente não foi Mas pediu até pra sair Não tá naquele ritmo, tava mais cansado E o Cruzeiro foi bem Porém, a gente queria mais, né? Quando você enche o Mineirão ali, você quer ver um espetáculo A torcida deu espetáculo Acendeu as lanternas dos celulares Cantou, empurrou o time Até chegar a essa vitória E o Rafa Gol fez o gol que a gente tava esperando aí Pra conseguir deixar o Cabuloso aí Descansando esse tempo aí Até agosto aí Pra realmente se reformular E vir mais forte Agora sim O Cruzeiro tem grande chance de brigar por essa Sul-Americana Porque o Cruzeiro tava praticamente fora dela E agora volta com força total E com a força do Pedro Lourenço Do Alexandre Martins Indo no mercado O Cruzeiro vai provavelmente brigar por esse título sim É agora Domingo agora esperar o São Paulo, né? Aqueles jogos atrasados aí Por causa lá do pessoal do Rio Grande do Sul Duas partidas Já começa o primeiro jogo contra o São Paulo O São Paulo não tá perdendo não São 10 partidas direto Então agora o Cruzeiro vai jogar no Morumbi Que trocou o nome ali Caso daquela leó Ficou o Morumbis, né? Caso do Bis, do Chocolate Bis Enfim O Cruzeiro vai jogar lá agora Contra o São Paulo Que já é uma pedra no sapato do Cruzeiro Em pontos escorridos, né? Que mata-mata O Cruzeiro sempre sai na vantagem Contra o São Paulo Mas os pontos escorridos é difícil É ir pra cima com o time que tem E tentar manter aí Bem no campeonato brasileiro Pra que sim que o time seja reformulado O Cruzeiro também possa perigar Por coisas melhores O que vocês acharam? Gostaram? É isso aí Inscreva-se no canal Dê um like e compartilhe